Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui tá tudo bem, menina. Hoje é sábado, sabe? Como eu já falei com vocês, gente, eu faxino mais a casa aos sábados, tá? Que fica o domingo limpinho, domingo é dia só mesmo de fazer almoço, ficar com as crias, sabe? Eita, celular! Tá dando zique-zique. Então, gente, hoje eu vou pegar essa cozinha aqui, ó. Tá bem sujinho. Dá bondinha, Maria! Gente, tá bem bagunçadinho. Eu vou pegar a cozinha hoje pra limpar. Eu quero, gente, pegar esse armário aqui, ó. Limpar ele todinho, tá? Aqui, ó. Quero limpar ele. Tá com reflexo, fica do lado de fora. Quero limpar esse armário, gente. Tirar tudo dentro dele, arrumar, passar... Vê... É o quê, menina? Pega aqui, mano! Pega um, puxa! Passar a lustra móvel nele todo, tá, gente? E é isso. Esse plástico aqui, gente, eu não vou tirar aqui, é uma toalha. Olhando assim, é uma toalha, gente, mas é um plásticozinho decorado. Pra quem não sabe, eu comprei ele, foi R$7,00. Tô querendo comprar mais pra forrar o armário. Por dentro, como já falei, ele já é forradinho, tá vendo, ó? Ele é forradinho com esse mesmo plásticozinho. Aí eu vou passar um paninho nele, tirar, né? E vou passar um pano pra tocar de novo. E é isso, meninas. Tô aqui com a visita ilustre. Meu Deus do céu, é só luta! Dá bom dia? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Ai, as meninas comentando no último vídeo, eles são bem falador. Iago, então, sempre foi falador. Então, eu tô... Começou agora a falação, a linguajar, que eu não entendo nada, mas eu fiz que entendo. Vou gravar vocês minha visita. Calma aí. Olha, mas olha, mas olha quem tá aqui, gente. É quem? Eu! Não, contava com a minha astúcia na rede? Mamãezinha tá aqui, gente. Veio aqui me visitar. A cara do outro. Veio aqui me visitar. E veio pegar as injeções dela, né, mãe? Que Samuel pega. Ficou triste por quê? Porque a minha fofurinha ainda não pegou. Olha a boca dela. É... Não chegou, gente. Aquela caixa da Mais Amigas, não tem? Ainda não chegou. Me deram até semana que vem pra chegar, mas ainda não chegou. Vamos ver, né? A dia 19, mamãe volta, né, mãe? É. 19, mamãe volta e pega. Fala alguma coisa pras meninas, nesse momento de pandemia. Tô ficando estressada. Gente, alguma coisa pras meninas terem fé em Deus. Como é que diz? Deus no controle. Tudo vai passar, né? Canta um pedacinho da música. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. E agora o mais importante. Mas não se desesperem, pelo amor de Deus. É isso aí, gente. Aqui tá as roupinhas dela que ela já lavou. Não se desesperem, pelo amor de Deus, né? Deita, amor. A gente tem que ser assim, gente. A gente não pode desesperar. Não vamos desesperar. Porque Deus está no controle da situação. Agora eu tô esperando Maria. Já tomou, Maria? Café? Maria terminou de tomar café, gente? Que eu vou dar uma ajeitada na cozinha. Não sei se eu já falei pra vocês. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha. Você tá fazendo aqui na mesa, meu Deus. Vou limpar tudo ali. Vou tirar. Aqui também, gente. Vou tirar tudinho. Vou limpar tudo aqui em cima. Então hoje eu vou pegar nos armários. E tem que lavar a louça antes. Antes eu vou lavar a louça. E depois eu vou pegar aqui nos armários. Terminou de tomar café, Maria? Não. Que isso, Miguel? Hoje é sábado. Eu já falei com vocês, né? Mas acho que eu vou enviar esse vídeo amanhã à noite. Domingo à noite, tá? Pra vocês. Acho que hoje sábado não tem vídeo. Tá, gente? Eu tô na baixa de vídeo aí no canal. Tô agradecendo vocês. Quero agradecer vocês o carinho, né? Por sempre. Que Deus abençoe vocês. Tá? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou deitar aqui. Gente, minha cama tá toda bagunçada. Mas eu vou deitar aqui rapidinho pra nem editar um vídeo. Pra liberar espaço pra mandar esse aqui pra poder gravar esse. Que eu iniciei agora. Vamos que vamos, meninas. Tchau. Então, menina. Já lavei a louça, tá? Então aqui é só pra depois secar e guardar. Aí aqui ainda falta passar ainda um verde aqui por cima, né? Aquele uau que eu uso. Mas já lavei a louça. Já limpei ali o fogão. Só deixei as panelas porque é quase a hora do almoço, tá? Aqui também passei um paninho. Então pra cá eu já dei organizadinho, tá, gente? E falta limpar aqui o balcão. Vou guardar esse leite aqui, ó. Pra malate. Caixinha de leite. Aí agora eu vou arrumar daqui pra cá, tá? Se Heitor deixar. Olha. É só começar a fazer as coisas, gente. Ó, ó. É o quê? É o quê? Tá vendo? E é assim, gente. É quando eu posso, entendeu? E ele quando quer assim, não quer ficar com mais ninguém. Só comigo. A Deve tá querendo peito. Eu vou fazer o quê, gente? Ó, tem alguns potes ali que fica lá em cima. Eu vou ver o que eu faço pra ele ficar quietinho aqui. E vou limpar esse armário aqui. Depois eu vou limpar o de lá. E depois eu vou limpar esse aqui. Esse aqui. Tá? Eu vou limpar também aqui o incho aqui. E depois o que eu faço? Já passo pano em tudo. Porque o chão ainda tem que passar pano. Não, eu já vou jogar. Hoje eu tô querendo, gente, fazer uma mistura. E Zenoka tá lá. Ó lá. Aí, gente. Quer nada com nada, gente. Ela vem aí, ó. Tá vendo? A vida dela aí, ó. E aí, gente. Hoje eu vou fazer uma misturinha. Ah, gente. Porque eu chamei ela de Zenoka. Zenoka, gente. Porque o nome dela é Zen, né? Aí a gente botou o pedido dela de Zenoka. Aí ela chama os meninos de Zenokinhas. E aí, gente. O chão, eu vou fazer uma misturinha de água sanitária, ó. Vocês estão observando que eu tô indo pro quarto. Porque ele quer peito. Tô indo pro quarto. Então, assim, é tudo assim, gente. Por isso que às vezes eu falo assim, gente, vou mostrar já pronto. Porque, assim, ele não dê... Tem olhos que brincam de eu ter que chamar pra mamar. Chamar pra comer. Tem olhos que querem ficar grudados no colo. Vem. Só dois na calça ali onde que ele tá. Tá fechada ali a janela. Vem, tô! Só deixa um pedacinho, gente. Ó, tá vendo? Aberto. Pra ele realmente não cair lá do outro lado. Então vamos que vamos, menina. Amamentar esse neguinho pra mim poder fazer as coisas. Amamentar esse neguinho pra mim poder fazer as coisas. Amamentar esse neguinho pra mim. Amém. 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 Então, meninas, já dei uma limpezinha aqui na estante, aqui no... Ai, meu Deus, aqui no armário, deixa eu fechar aqui. Limpei o armário, tá vendo? Botei as coisinhas lá, limpei aqui o móvel, e aqui, limpei essa parte. Para, amor. Ah, boa tarde, menina da... Boa tarde, meninas, bom fim de semana. Aí, eu disse que agora ele vai gravar, gente, um almoço, vai fazer um almoço. É... Aí, limpei aqui, gente, minhas xícaras. As xícaras eu tinha lavado ela, então só limpei mesmo, aí aqui ficou assim. Aqui também tá limpinho. Aqui dentro também limpei, ó. Meus copos, tá tudo por aí, gente. Ali é álcool. Esse tá fechado. Aqui também... Ah, demais, meninas. Arrumei um pouco aqui minha... Minhas coisinhas de cozinha mesmo, os poninhos. Tá? E essa parte aqui, gente, do... Da comida tá limpinha, porque vocês viram que eu fiz compro esse dia e limpei tudinho. Aqui também limpei ali a parte ali do cantinho do café. Ali, gente, é um pouco de pão que tá no pacote, tá? Então eu não mexi. E aqui também passei um paninho, já tenho uma baqueta. Então é isso, gente. Deu organizada, só vai ficar mesmo ali, gente. As panelas eu tô mexendo nela linda. Como eu falei com vocês, né? Terminou o almoço, ainda falta eu almoçar. Aí eu vou almoçar, vou limpar o fogão, já tá limpo. Mas mesmo assim, vou passar outro paninho no fogão, aí sim, vou tampar o fogão. É... E aí, gente, eu preciso fazer, sabe o que? Eu preciso... Limpar a geladeira. Ficou a geladeira pra limpar, tá? E... É isso, galera. Vou mostrar a vocês umas comprinhas que o Thiago fez. Coisa pouquinho pra Iago e Heitor. Não é demais, sabe, gente? Mas eu gosto de mostrar a vocês, vocês sabem. Vamos que vamos. Deixa eu mostrar a vocês. Vou pegar lá pra mostrar a vocês. Então, meninas. A Mô comprou meia pras crianças, só. Aí comprou pra Iago. E pra Heitor. Tá? Comprou três pra Iago. Pra Heitor, né? Se me engano, foi quatro reais, gente. Cada pazinho de meia. Comprou essa aqui pra Heitor. Comprou essa aqui. E comprou essa aqui. Porque, gente, agora no frio eles ficam muito de meia dentro de casa. Então, eu acostumei assim com o Iago. E agora eu tô acostumando a Heitor também a ficar de meia em casa, tá? Hoje o sol esquentou, eles estão descalços, estão de sandália. Mas que esse tempo frio fica de meia. Aí comprou eles pra Iago. De Iago foi quatro reais também, tá vendo? Ó, de seis a oito anos, né? Aí, gente... É... Foi isso. Ah, tá. E comprou também esse casaquinho. Gente, casaco bom. Vou falar uma coisa pra vocês. Ó, quentinho por dentro. Ó, tá vendo? Quentinho. Gente, Iago teve um disparo esse tempo. Agora que a gente fica em casa, a gente percebe. Iago disparou, gente. Ele usa roupa... Ele tem seis anos. Ele usa roupa de oito anos. Aí, mamãe chegou aqui ontem e falou assim... Iago, você cresceu, Iago. Gente, quando foi hoje o Tiago que foi comprar o casaco pra ele... Gente, simplesmente o casaco ficou a continha. De oito anos a continha em Iago. A continha. Mas, dá pra ele bater. Quentinho. Tem tipo um algodãozinho por dentro. Tá? E esse casaco, gente... Achei super barato. O preço soltou. Se não me engano, foi vinte e cinco reais. Vocês acreditam? Baratinho, eu achei. E eu acho que foi isso, meninas. Comprei umas cuecas também, gente. Mas já tem alguns que tá no corpo dele. E outros nem sei pra onde tá. Acho que tá... Tava na mão deles ontem brincando. Tá, gente? Vocês sabem, né? Eu compro coisinha e mostro pra vocês. Em breve vai ter vídeo de comprinhos. Já falei com vocês. Mas, infelizmente, meninas. Não chegou ainda a caixa. Tá? E... Que a pra dentro tá tudo limpa. Arrumadinho. Tirando essa cama que Iago já bagunçou. A gente tava aqui assistindo o desenho. Né? Ó. Já gotei o ventilador ligado. Pra dentro tá limpinho. Tem direção torais. Tá na música tocando ali, ó. Mas aqui tá limpinho. Aqui tá limpinho. Aqui já tem alguém ali. Só na amostomia, meninas. Olha aí. O vidro dela é essa. Vamos vir pra cá. E pra cá tá tudo ajeitadinho. A Mariá já arrumou pra cá. E nosso sábado... É assim, meninas. Hoje eu não vou gravar mais, não. Tá? Que legalzinho. Olha que a Mariá vai comer. Tirar dali. E... Aí, gente. Eu não vou gravar mais mais o sábado. Porque hoje as crianças vão sair, gente. Eles vão sair com a avó. Eles vão no aniversário. Tá? Aí o que acontece, gente? Eu gosto sempre de encerrar o vídeo com eles. A gente lancha e tal. Mas hoje eles vão sair. Então eu vou encerrar o vídeo aqui. Tá bom? Dá tchau as meninas. Tchau, meninas. Dá tchau as meninas, Toluca. Ah, gente. Uma cuequinha aquela ali. Tá vendo? Pofinho. Tá vendo? A batulha canina. Iago tá com uma. E tem duas que eu la... Eita! Não pode, não. Já quer mostrar. E tem um que eu já lavei. De fechar essa porta. A porta tá o tempo todo aberta. E Toluca se esconde dentro, gente. Aí, ó. Olha aí. Ó a vida, ó. Olha. Beijo, meninas. Fiquem na santa parte do Senhor. Tchau. Espero que vocês tenham gostado do vídeozinho de hoje. E vocês vão assistir esse vídeo, eu acho que segunda-feira ou domingo. Fica na parte do Senhor. Tchau.